Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, la, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá É esse amor da gente que provoca tanta confusão Às vezes causa medo que sufoco não é brinquedo não Amor de adolescente, consequente, age sem pensar Assim tão de repente, olha aí a gente Que paixão Me amarro nesse amor e esse amor não é assim Só alegria Adoro seu calor, quem dera fosse assim Todo dia Eu tô legal Até me acostumei com seu humor Tá longe dessa onda de caô A gente vive nesse vai e vem Acaba tudo bem Até me acostumei com seu humor Tá longe dessa onda de caô A gente vive nesse vai e vem Acaba tudo bem Nossa amor não pode morrer Você tem que me perdoar Eu te juro foi sem querer Eu não fiz pra te magoar Eu dei mancada Mas você tem que me perdoar Eu dei mancada Quero consertar Eu sei que é barra Mas você tem que me perdoar Eu dei mancada 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 Fogueira, fogueira Eu queria só brincar de amar Você não queria brincadeira Que vontade louca já virou um vício Beijo a sua boca, mas sem compromisso Eu tô te querendo só um pouco mais Pra ver se esse amor é o que me satisfaz Porque você não para pra pensar Porque eu tô querendo o seu amor Não vamos ficar nessa de sonhar Pra não prevalecer a seu dispor Melhor que achamos tudo como está O nosso amor foi só uma tarde Mas nada melhor é deixar pra lá Você não para pra pensar No meio do que me deu o seu amor E eu não vou invalecer a seu dispor A não prevalecer a seu dispor Melhor que achamos tudo como está O nosso amor foi só uma tarde Melhor que achamos tudo como está O nosso amor é o seu dispor Sou feliz enquanto durou Descobri todas as suas mentiras Vou me refazer de novo Todo o tempo que perdi Vou sair, vou curtir, voltar pra madrugada Tentei mudar, não deu em nada Vou sair, vou curtir, voltar pra madrugada Tentei mudar, não deu em nada Segue sua vida Vou seguir a minha Ninguém me segura que eu Vou seguir a minha Segue sua vida que eu Vou cantar, vai esquecer que esse amor doeu Eu vou me refazer De novo, eu vou me refazer De novo, eu vou curtir, voltar pra madrugada Tentei mudar, não deu em nada Já te avisei Eu sou um cara bem comprometido Eu te falei, só vai rolar Se for muito escondido Longe de tudo que o amor da minha vida possa ver Mas admito que eu me sinto envolvido com você E mesmo assim, não vou deixar de preservar Minha paixão A pioneira, a verdadeira, a dona do meu coração Para de ficar falando por aí Para de ficar zombando por aí Se a minha dona descobrir A gente mente Pode ser o nosso fim Pra sempre Para de ficar falando por aí Da gente Para de ficar zombando por aí Se a minha dona descobrir Vai ficar quente Pode ser o nosso fim Pra sempre Pra sempre Namorar aonde o sol se esconde E te dar um novo beijo doce Nosso amor de mel, fruta de cone Não há nada melhor Essa vida Entre o céu e o mar E o horizonte Dava você e o nosso romance Do outro lado Dessa fonte Dessa fonte Dessa fonte Mas ainda Mas ainda Tanto louco pra ficar contigo Eu prometo te amar Te dar meu paraíso Poder te dizer Que tudo que eu mais sonhava nessa vida aconteceu Vou te conhecer Agora que estamos juntos Em pensar em te perder Só quero saber Só quero saber Se está ao meu lado Ia te fazer feliz Eu só sei dizer Que sou apaixonado É tudo que eu sempre quis Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Não há nada nessa vida aconteceu Não há nada que acontecer Agora que estamos juntos Em pensar em te perder Só quero saber Se está ao meu lado Ia te fazer feliz Eu só sei dizer Eu sou apaixonado Eu sempre quis Eu só quero saber Legenda Adriana Zanotto